Tentei fugir Da mancha mais escura Que existe no teu corpo E desiste Era pior que a morte Do que antevê Era a dor de ficar Sem sepultura Era pior que a morte Do que antevê Era a dor de ficar Sem sepultura Beber entre os teus flacos A loucura De não poder viver Longe de ti Nessa sombra da casa Onde nascer Essa noite Que à noite Me procura Só por dentro de ti Há corredores E em quartos interiores O cheiro à fruta Que fez-te de frescura A escuridão Só por dentro de ti A ver Tão flores Inscreva-se Só por dentro de ti rebentam flores Só por dentro de ti a noite escutem O que passei sem voz do coração Foste como quem me armasse, me embuscai Ao sentir-me desatento, dando aquilo em que me deu Foste como quem me ordece, me acilhante Vi-me com tão pouca coisa, depois do que tanto amar Resgatei o teu sorriso quatro vezes Foi preciso por não precisares de mim E depois quando dormias Fiz-te conta que fugias E que eu não ficava assim Nesta dor em que me faz de nos ver quase no fim Foste como quem lançasse as armadilhas Que se lançam aos amantes Quando amar foi pois em vão Foste como quem vestesse as mascarinhas Dos embustos que se trama Ao cair da escuridão Resgatei o teu carinho quatro vezes Fiz o ninho no beirado do teu jardim E depois já em cuidado vi no espalho do passado A tua imagem de mim E esta dor em que me vejo de nos ver quase no fim Foste como quem cumpresse uma vingança Que guardavas às escuras Mas esperando a sua vez Foste como quem me desce uma morança Fraquejando à tempestade De tão frágil que se fez Esgatei o teu ciúme quatro vezes Deitei lume ao teu corpo do perfil E depois com a espada Pousei na terra queimada O meu rato pelo creme E esta dor em que me faz De nos ver quase no fim Foste como quem me armasse Foste como quem me armasse Vem buscar Foste como quem me armasse Foste como quem me armasse Foste como quem me armasse No dia em que me deixaste Nada queres do que te dei Tudo o que eu tinha levaste Nem com a saudade fiquei Tudo o que eu tinha levaste Nem com a saudade fiquei Se foi tão fácil esquecer-te E ao pouco bem que me deste Só me resta agradecerte Todo o mal que me fizeste Só me resta agradecerte Todo o mal que me fizeste Aqui vai este lugar Gratidão a que me obrigas Por tudo muito obrigado Por nada espero que digas Por tudo muito obrigado Por nada espero que digas Não penso que eu te feri Nem qualquer bem te fará De nada, nada se tira De nada, nada se tira De nada, nada se tira Sem nenhum mal entendido Já que fui mal empregado Não sou mal agradecido Já que fui mal empregado Não sou mal agradecido E serve para confessar Quando fiquei a defender-te Por nunca poder pagar O que ganhei em perder-te Nunca poderei pagar-te O que ganhei em perder-te Na viola, o Carlos Manuel Proença E no contrabaixo, Paulo Paz Andas a dizer para aí Que morres por me não ver Eu já não gosto de ti Não me interessa nem saber Nem que peças de joelhos Que eu volto a dar-te o que dava Não embarco enquanto os fãs Era só faltar Forteiro de te avisar Não vale a pena insistir Voltar para te achorar Deixa-me Quando se acaba o amor Não se volta para trás Sejas tu, seja quem for Tanto me faz Não te adianta querer Que eu te procure ou te siga Eu tenho mais que fazer Não vou na tua cante Dizes que te sentes só Que esperas ter-me perdido Se esperas que eu tenha dor Tira daí O senteiro Forteiro de te avisar Não vale a pena insistir Voltar para te achorar Deixa-me Quando se acaba o amor Não se volta para trás Sejas tu, seja quem for Tanto me faz Que podemos ser felizes Que já não estás magoada Dar ouvidos ao que dizes Não me faltava mais nada Talvez tu tenhas razão Talvez eu nunca te esqueça Mas que eu te peça perdão Nem te passe pela cabeça Farta-me de te avisar Não vale a pena insistir Voltar para te achorar Deixa-me Quando se acaba o amor Não se volta para trás Sejas tu, seja quem for Tanto me faz Não sei mais o que te dizer Não sei mais o que te dizer Mas se me queres convencer Volta para mim Muito obrigado Entraste em minha casa Não sei o que te示is Pela porta que te abri De para em para E juntos começamos o caminho Que não sabemos bem onde vai lá E juntos começamos o caminho Que não sabemos bem onde vai lá Ah, o peito levo a rosa que trazês Te encher pelo sangue dos teus Deus E agora, para não iremos de mãos façais Eu tenho de abrir mão dos meus segredos Eu tenho de abrir mão dos meus segredos Não sei por quanto tempo queremos O espaço que inventamos para nos ter Não sei se quer ao certo o que sabes Mas sei que não preciso de saber Não sei se quer ao certo o que sabemos Mas sei que não preciso de saber E um dia a despedir Queira Deus Que ele possa partir sem dizer nada E tu possas dizer Em vez de anos Obrigado Meu amor Muito obrigado 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 Este fado chama-se Fado Pombal, que eu acabei de cantar. É um poema de Luís Viana. Algumas pessoas foram escrevendo, nos últimos 20 anos, fados, muitas letras que mandam, e acabei por encontrar, esta é uma delas, de uma pessoa que nunca tinha escrito para fado e que fez este poema lindíssimo. José Mário fez esta música, mas como é uma mistura de fado de Lisboa e tem uma terminação, parece fado de Coimbra, então ele disse que ficou Fado Pombal, porque há aqui a terminação da frase, portanto isto tem a estrutura toda no fado tradicional, mas depois na terminação é Coimbra, então ficou melhor ser Fado Pombal. Não ser livre não consigo, por isso já decidi, Se não for livre contigo, vejo-me livre de ti. É muito à minha maneira, não sei se é crime ou castigo, Mas por muito que eu te queira, não ser livre não consigo, Mas por muito que eu te queira, não ser livre não consigo, Deus me livre de trocar a liberdade por ti. És livre de não gostar, por isso já decidi, És livre de não gostar, por isso já decidi, O risco de te perder, é preço de maior perigo, Deus te livre de eu te crer, se não for livre contigo, Deus te livre de eu te crer, se não for livre contigo, Ao escolher a liberdade, sabendo que te perdi, Sem me livrar da saudade, vejo-me livre de ti. Não me livrar da saudade, mas fico livre de ti. Não me livrar da saudade, mas fico livre ar signature, Eu te Me perdi, não me livrar da saudade, meusi, E no espaço добroads O lença Que me esquecesses Ou que ao menos não viesses Não voltasses mais aqui Pois tu não vês Que o mau viver que tu me dês Só pode ser por malvadez E eu não espero mais de ti Já quantas vezes Te implorei por caridade Que encobriças a maldade Que há de ir sempre onde tu vais Eu poderei ser um traidor Fugir além do que é amor Sofrer bem sei Mas prender-me nunca mais Eu bem sei que tu não gostas Vou pedir-te de mãos postas Que me dês o que era meu Vagas paixões Meus tristes és Mil tentações E pouco mais do que meus olhos Que o amor é se morrer Vagas paixões Meus tristes és Mil tentações E pouco mais do que meus olhos Que o amor é se morrer Vagas paixões Meus tristes és Mil tentações Meus tristes és Mil tentações E pouco mais do que meus olhos Que o amor é se morrer Partiste sem dizer adeus Fingeste que a culpa era toda a mim Disseste que eu tinha a vida estragada Eu gritei-te da escada Que fosses morrer sozinho Voltaste e nem desculpa pediste Gritaste porque é que eu tinha chorado Não respondi Mas quando fico sorriste Eu disse que estava triste Porque tu tinhas voltado Desagadas Vaceaste o meu armário E em nada ficou o meu disco preferido De aiva resquei o teu diário E o teu saco ao contrário É de cabo que eu vesti Queimaste o meu jantar favorito Deixaste o meu champanhe azevar E quando cozinhei o periquito Para apafar o teu grito Eu comecei a cantar Fumavas Eu nem suportava o cheiro Teimavas Em bacia de um cigarro E quando tu me ofereciste um isqueiro Direito com cinza Escondia as chaves do carro Não queria que vizes televisão Em dia de jogos de Portugal Torcias contra a nossa seleção Se eu via um filme da ação Tu mudavas de canal Tu querias que eu fosse contigo ao bar Só ias e não entrasse contigo Saia para não ter-te a durar Tu ficavas a dançar O meu melhor amigo Goçavas porque eu não queria beber Ralhavas ao ver-te de arrasa Eu ia à festa sem te dizer Nunca cheguei a saber Se tu ficavas em casa Tu deste ao porteiro roupa minha Soubeste que lhe deram o teu roupão Eu dei o teu anão À vizinha e pela estima que eu lhe tinha Ofereces-te o meu cão Foste molendo o teu romance da rua Sabendo que eu não gostava da história O dia de mandares para o editor Fui ao teu computador Apaguei-o da memória Se cozinhavas ou jantavas sempre fora Juravas que eu havia de pagá-las Ponto na rua dizias-me toda hora Quando eu me fui embora Ficaste com as malas Depois desses anos infernais Os dois éramos casa romana Achando que também era demais Jorámos por nunca mais Ficadão para o seu lado Ficadão para o seu lado Eu não presco Eu juro que falta a parte melhor Um beijo acaba com o teu Protesto amanhã Conto-te o resto Boa noite, meu amor Obrigado 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 Eu acho que há dois anos Quando saiu o meu disco anterior Não estive aqui na FNAC Portanto Vou cantar este tema do disco anterior Obrigado Obrigado Eu國家 Eu saio do meu Saio do meu Em que as únicas estrelas Nela sempre de bruçadas São as luzes da cidade Sei de um rio Sei de um rio Rio alta propriamente Tem o sabor da verdade Sei de um rio Meu amor, dame os teus lábios Dame os lábios desse rio Que nasceu na minha selva Mas o sudo continua E a minha boca até quando Vai repeter me lembrando Sei de um rio Sei de um rio Que nasceu na minha selva Meu amor, dame os teus lábios Dame os lábios desse rio Que nasceu na minha selva Mas o sudo continua E a minha boca até quando Ao separar-se da tua Vai repetir-me lembrando Sai de um rio Sai de um rio Vai até quando Que nasceu na minha selva Que nasceu na minha selva Saudades Saudades, trago comigo Do teu corpo e nada mais Saudades, trago comigo Do teu corpo e nada mais Pois além porque me sigo Não tem caro desbotar-se Talvez tu queiras saber Porque em vida já estou morto Talvez tu queiras saber Porque em vida já estou morto São apenas podes querer Saudades, trago comigo Do teu corpo e tu que sentes por mim Desde essa noite perdê-la E tu que sentes por mim Desde essa noite perdê-la Sente-se esse frio em ti Que eu sinto na minha vida Sente-se esse frio em ti Que eu sinto na minha vida Eu sei que o teu corpo arde Sentir a falta do meu Por isso eu tenho a salvar Que o meu corpo tem do teu Por isso eu tenho a salvar Que o meu corpo tem do teu Talvez tu queiras Contra baixo, oh melezas Eu tenho um sonho dourado, sonho que a minha alma quer Eu tenho um sonho dourado, sonho que a minha alma quer É mulher cantando fado nos braços de uma mulher É mulher cantando fado nos braços de uma mulher É mulher cantando fado nos braços de uma mulher Obrigado.